Aplausos Aplausos Da graça Aplausos E a concreta De tuas esquinas Da deslegança Discreta De tuas meninas Ainda não havia Para mim Vita ali A tua mais Completa tradução Alguma coisa Acontece Do meu coração E só com o cruz a Ibiranga tem que ir pra São João Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu gosto Chantei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente afalora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E fosse um difícil começo a paz do que não conhece Quem vem de outro sonho, feliz e cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso, o avesso, o avesso, o avesso Do povo abrimido nas filas, nas vilas favelas Da força da grana que é que destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva E novos baianos te podem curtir numa boa E novos baianos te podem curtir numa boa O avesso, o avesso, o avesso, o avesso, o avesso Obrigado.